Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco da Praia Formosa. Então, eu acho que é a maior praia que tem aqui no Funchal e é muito bonito, muito bonito e vocês vão conferir comigo. Então, eu acho que é muito bom. Então, eu acho que é muito bom. 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 Friend? Friend? Oh, you're a sphinx! You're a sphinx!